Léo Dias, um dos integrantes do programa Fofocalizando, de SBT, alfinetou novamente Mara Maravilha, afastada da atração pela emissora na última sexta-feira, 17. Após a exibição do primeiro Fofocalizando-se em a presença de Mara, o Léo publicou uma foto em seu Instagram com a legenda, voltamos com tudo. Obrigado pela audiência de hoje. Um de seus seguidores comentou, vai rindo. Você é o próximo. Na sequência, sua resposta, amor, se eu for demitido, é lógico que eu vou ficar triste. Mas não é o fim do mundo para mim. Eu tenho três empregos e a pessoa, qualquer pessoa, precisa se renovar sempre, concluiu. E aí